Música Na estrada mais uma vez, nossa equipe segue rumo à cidade de Maria da Fé, sul do estado de Minas Gerais. Encravada no coração da Serra da Mantiqueira, cidade tranquila e de povo acolhedor, conta com diversos ícones históricos e é dona de uma paisagem exuberante. Aqui, o nosso destino é a Fazenda Experimental da Epamig, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Viemos conhecer as pesquisas sobre a produção de azeitona e azeite e a parceria com a Associação dos Olivicultores dos Contrafortes da Mantiqueira, a Aço Olive, entidade que congrega dezenas de pequenos agricultores familiares envolvidos com o cultivo na região. Lúcio Fernando, como é que a cultura da Oliveira chegou aqui à região de Maria da Fé? A Oliveira chegou em Maria da Fé na década de 40, com a vinda de um português, que veio administrar uma fazenda aqui no município, percebendo o clima bem semelhante à região onde ele morava, ele trouxe consigo algumas espécies frutíferas e, dentre elas, a Oliveira. Agora, é uma cultura que não é muito difundida no país. É, o Brasil já tentou produzir a Oliveira durante muitos anos, desde a época do descobrimento, mas intensivamente nos últimos anos, a partir de 2008, com a extração do primeiro azeite genuinamente brasileiro. E qual é a participação da Epamig nesse processo? Como é que se deu a participação? A Epamig é uma empresa de pesquisa do estado de Minas Gerais e a nossa missão, o nosso trabalho é divulgar e difundir, criar tecnologias para que os produtores possam produzir tanto a Oliveira quanto as outras atividades no meio agrícola. E aqui nessa fazenda experimental, quantas variedades estão em estudo hoje? Hoje na fazenda nós temos 70 cultivares, variedades de Oliveira, mas já passaram por aqui mais de 200 variedades de Oliveira. Muitas vindas de outros países e muitas variedades cultivares desenvolvidas pelos pesquisadores da Epamig através de melhoramento genético. Mas além da questão da pesquisa genética, vocês também trabalham na questão da extração do óleo, né? É, aqui nós fechamos um pacote tecnológico para todos os produtores interessados em iniciar a atividade, que vai desde a produção de mudas, mudas de qualidade, manejo, técnicas de cultivo e finalizando com processamento, que vai a parte de conservas de azeitona e a parte da produção e extração do óleo do azeite de oliva. Agora, qual é o perfil do produtor de Oliveira aqui da região? É predominantemente agricultor familiar, são pequenas propriedades, que perfil eles têm? Hoje a gente tem observado que o perfil é bem diversificado. Desde pequenos produtores interessados em diversificar a sua produção, produtores de outras culturas, que têm interesse também de inserir dentro da sua atividade a olivecultura, mas também temos observado o interesse muito grande de empresários, de outras pessoas, de outras áreas que não são ligadas às áreas agrícolas, interessados também em explorar a olivecultura de uma forma econômica. E de que forma a Ipamig contribui com esse grupo dos menores agricultores, dos pequenos agricultores? Nós temos algumas parcerias firmadas com a Associação dos Olivecultores que existe aqui na nossa região, com algumas prefeituras e também com os produtores de maneira particular, fornecendo mudas a um preço relativamente viável e também a parte de assistência técnica, no sentido de passar e de repassar as informações técnicas desenvolvidas pela pesquisa e também a parte de extração de azeite, onde o nosso lagar, a indústria onde se processa o azeite, ele é aberto aos produtores. Eles trazem as azeitonas, a gente faz todo o processamento e devolve o azeite ao produtor para que ele possa comercializar. E das culturas estudadas aqui, quantas efetivamente são plantadas nas propriedades da região para a exploração de forma comercial? De oliveira, hoje, dentre essas 70 cultivários, variedades que nós temos aqui em estudo, hoje nós temos segurança para recomendar entre 6 a 8 cultivários aos produtores. Quais são as características peculiares aqui dessa região que favorecem o cultivo? A olivicultura é originária como centro de domesticação lá no Mediterrâneo, onde o clima é bem específico, com verões quentes e secos e invernos mais rigorosos e úmidos. E aqui na nossa região, aqui na Mantiqueira, observou-se clima bem semelhante e favorável ao cultivo das oliveiras, com alguma exceção ou outra, no sentido de que os nossos verões são um pouco mais úmidos do que quando comparado ao Mediterrâneo. Mas, mesmo assim, as características edafoclimáticas aqui na nossa região foi favorável ao cultivo das oliveiras. Luiz, você comentou da Solive, essa associação que congrega boa parte dos produtores, as oliveiras aqui da região. De que forma essa associação trabalha e mais ou menos quantos associados fazem parte da entidade hoje? Hoje eu acredito que em torno de 50 produtores são associados à Solive, aí de um total entre 70 e 80 produtores que nós temos aqui na região. A Solive, ela foi criada de forma a juntar os produtores, para que juntos trabalhem num denominador comum, para que juntos, buscando esforços, para que a atividade se consolide e também se avance aí, enfrentando as dificuldades que vão surgindo. Como eu disse, uma atividade nova, muitos obstáculos, muitas dificuldades surgem e nada melhor do que os produtores se juntarem para somarem esse esforço, para que juntos busquem alternativas para enfrentarem essas dificuldades. E qual é o mercado predominante? Qual é o destino principal dessas azeitonas e desse azeite? Hoje, praticamente toda a produção, 100% das azeitonas colhidas, tem como destino a produção de azeite, a extração do azeite de oliva. E como a produção ainda não é muito grande, nós estamos falando aí em torno de 10 mil litros de azeite, com perspectiva para esse ano de pelo menos dobrar esse volume na safra agora de 2014 e 2015, esse azeite é vendido diretamente ao consumidor. E algum ou outro produtor tem encontrado aí algum segmento de mercado, um empório, um restaurante, onde ele pode colocar o seu produto e comercializar. Então ele fica basicamente aqui na região mesmo, é consumido aqui na própria região. As azeitonas, quase na totalidade, ela é destinada à extração do azeite de oliva. E esse azeite, ele é revendido aos consumidores pelos produtores, praticamente que diretamente ali junto ao consumidor. Sem intermediação. Sem intermediação. Ou algum ou outro produtor que conseguiu aí já explorar algum segmento do mercado, como colocar o azeite num empório, ou num supermercado mais especializado, um restaurante. Alguma forma aí de comercializar esse produto de forma indireta. Fica basicamente aqui no sudeste do país, então. Perfeito. Esse azeite, praticamente todo ele, ele é produzido e consumido aqui na região. Vamos então conhecer o trabalho de uma das produtoras associadas da Assolive, a Neide Soares. Ela começou a produção em uma pequena propriedade rural da família e já pensa em expandir a área plantada. Neide, o que motivou você, o seu esposo, a se envolver com o plantio da oliveira para a produção de azeitona? E há quanto tempo vocês fazem isso? Nós temos esse plantio já tem 10 anos. Surgiu essa vontade de trabalhar nesse ramo, porque no Brasil não tem, não tinha, né? Hoje já está tendo, mas não tinha nada de azeite ou de azeitona que fosse para a mesa nosso aqui do Brasil, né? Só a importação. Então, daqui tudo dá. As terras nossas são boas. Então, eu falei assim, ah, vamos plantar e vamos ver o que vai acontecer. E plantamos e está dando certo. Está dando uma, já deu uma produção boa e agora está uma perspectiva boa para o ano que vem. Tanto que você me comentava que você ampliou a área plantada aqui, né? Ampliei, já plantei mais ano passado e esse ano já estou plantando mais um pouco. E por que fazer parte da associação? O que isso contribui? É porque pela associação, eles estão batalhando para conseguir o selo de qualidade. Então, acho que fica mais fácil. Tudo que você faz em conjunto, fica mais fácil do que eu trabalhar individualmente, né? E também não tenho tanto tempo para estar dedicando a isso. Então, lá já tem a equipe, eles já estão arrumando documentação, porque tem burocracia, né? Tudo. Então, eu acho que vai ser mais fácil. E pelo, mais importante ainda, é pelo selo de qualidade que a gente vai ter do produto. Vai ficar mais fácil para a gente mostrar que o nosso produto é puro, é bom, né? Porque compra muito aí de fora e nem sempre você tem certeza, né? Do que você está comprando. Então, nossa. E quem que consome aquilo que vocês produzem aqui? Qual é o mercado? Por enquanto, é um mercado assim, está variado, sabe? É o pessoal que vê na televisão, vê entrevista, vê falando sobre o azeite brasileiro, né? Bom. Então, o pessoal vem e procura mesmo. A procura é grande. O ano inteiro vem, a gente passa para o Maria da Fé, entra na cidade e pergunta onde tem o azeite. Por enquanto é isso, porque a nossa produção ainda não está em uma grande escala. Então, é por isso. Mas eu acho que vai ser, eu vejo que não vai ser difícil colocar. Porque eu tenho mesmo contatos fora, Brasília, São Paulo, que o pessoal, sabe, já pede para a gente mandar. Gente que eu já fiz contato, já pede, eu não mandei porque eu não tenho ainda tanto. Então, tem que esperar mais um pouco. Agora, vocês plantam a azeitona aqui, né? Eu tenho aí uma associação, na verdade, que reúne os plantadores, o pessoal que produz a azeitona. E como é que é processado até chegar o azeite? Quem faz isso para vocês? Ou cada um, na sua propriedade, processa? Alguns associados já estão adquirindo as máquinas. Eu, no meu caso, como eu estou bem próximo a Ipamig, então eu venho aqui todo dia, na época da colheita, e levo o produto, processo no mesmo dia, no máximo no outro dia cedo, que eu deixo em uma câmara frigorífica. Então, eu levo para a Ipamig mesmo. E a partir daí, eles fazem o processamento, extraem o azeite, e quais são as etapas posteriores? Você mesmo comercializa? Eu mesmo comercializo. Até agora, eu mesmo tenho comercializado. E, por enquanto, também, porque eu não acho tão interessante eu adquirir uma máquina. Justamente porque a minha produção não é tão grande para ter uma máquina, para ficar o ano inteiro depois, né, ociosa. Então, é mais interessante eu levar na Ipamig. E quais são as suas projeções para o teu negócio, no decorrer dos próximos anos? Ah, eu espero que produza primeiro, né, sempre as oliveiras, que dizem que um ano produz muito bem, outro ano menos, mas eu espero que produza bastante, para eu ter um, para estabilizar, né, a venda do azeite. Porque o meu é só para o azeite mesmo. Os meus oliveiros são só para o azeite. Deixamos Maria da Fé e os amigos que conhecemos lá, seguindo pela bela região da Mantiqueira, atrás de outras experiências promissoras na agricultura familiar. Continue viajando conosco. Música 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 Amém.